Nesta quarta, na sessão da tarde, tem a divertida história de uma modelo muito famosa Sua limusinha espera se auditar, Adam E uma estudante muito atrapalhada Isso nunca vai mudar Duas gatas iguaizinhas que se encontraram e tiveram uma louca ideia Você gostaria de trocar de lugar comigo? Agora, elas vão viver uma aventura sem igual Você é bem diferente do que eu pensava que fosse Mudança de comportamento Uma romântica comédia com Justin Timberlake Nesta quarta, na sessão da tarde